O interessante da teoria evolucionária é ser uma teoria tão poderosa e exercitar um domínio tão forte sobre a imaginação dos cientistas ao ponto de fazê-los aplicá-la fora do reino biológico. E eles a aplicaram a coisas inanimadas também. Eles a aplicaram aos elementos químicos, às estrelas, às galáxias e é dito que o próprio universo está evoluindo. O Big Bang provocou a formação de galáxias, estrelas, planetas e finalmente a vida? Existe uma ordem surgida de uma grande explosão? Eu diria que não, de forma alguma. As explosões causam caos e destruição aleatória de várias partes que existiam talvez como uma organização unida anteriormente. Qualquer explosão converte tudo isso em varro. Não há provas para mim de que uma explosão ou mesmo a teoria do Big Bang possa produzir seres organizados como nós e quaisquer animais. O pensamento evolucionário é aplicado à maioria das áreas da ciência. O campo da cosmologia evolucionária propõe o universo como resultado de uma explosão aleatória há 15 ou 18 bilhões de anos. Não há exemplos que eu tenha visto onde uma explosão produz um aumento de ordem. Explosões são destrutivas. Elas causam degenerações espontâneas e não gerações espontâneas. Os cientistas reconhecem que todas as explosões conhecidas diminuem a ordem e a estrutura e aumentam o caos. A ideia de que o cosmo evoluiu também viola a segunda lei da termodinâmica conhecida como entropia. A segunda lei afirma que, à medida que o tempo avança, o universo se torna menos ordenado. Com o tempo, todos os sistemas deixados por sua própria conta prosseguem na direção da ordem para a desordem. Todos nós testemunhamos a entropia diariamente ao vermos as coisas envelhecerem e se deteriorarem. Esse colapso da estrutura contradiz diretamente a teoria da evolução. A segunda lei permite o aumento da ordem como um bebê que ingressa na fase adulta ou uma semente que se torna árvore. Mas apenas se você tiver uma fonte exterior de energia e um mecanismo em atividade para capturar essa energia. Os evolucionistas não a têm. Como disse o Sagan, o cosmos é que está aí. Não há mais nada. Não há uma fonte exterior de energia. E assim, a segunda lei é absolutamente contraditória à teoria do Big Bang. O que vemos na cosmologia é isto. Tudo o que vemos. As coisas estão se acabando. As estrelas estão queimando seu combustível. De vez em quando, uma estrela explodirá e passará da ordem à desordem rapidamente. E a única coisa que vemos no universo hoje é que o universo está parando, se deteriorando, indo da ordem para a desordem. Está caminhando cada vez mais para menos organização. Há uma observação que os cientistas fazem em todos os campos da ciência. E é geralmente chamada de as leis da entropia. É como se houvessem dado corda no universo e ela estivesse acabando. Os cientistas que estudam cosmologia falam sobre a morte definitiva do universo por aquecimento. Conceitualmente, está claro. Pelo que sabemos, no universo daqui a bilhões de anos haverá uma temperatura uniforme. Não haverá diferença de temperatura para se explorar e obter trabalho útil. Que o universo tinha de ser projetado e ordenado no passado finito, não escapou a atenção dos cientistas seculares. O cientista da NASA, Robert Jastrow, escreveu A segunda lei da termodinâmica aplicada ao cosmo indica que o universo está parando, como um relógio. Se está parando, em algum momento, deve ter recebido corda. A próxima pergunta lógica é Quem lhe deu corda? Gordon Van Wylen abordou a questão com clareza em seu livro Termodinâmica, quando escreveu O autor descobriu que a segunda lei tende a aumentar sua convicção de que existe um criador que tem a resposta para o destino futuro do homem e do universo. Vemos apenas destruição, nunca vemos inovação. Isso, acredito, é o que o modelo da criação propõe o tempo todo. Que no início as coisas eram muito boas e eles eram perfeitos, exatamente como Deus queria. E então, desde que o pecado foi introduzido no universo e Deus castigou toda a criação por causa desse pecado, o preço do pecado é a morte, não apenas na vida física, mas no universo. Tudo está morrendo. O sol se consumindo, a órbita da lua em declínio, tudo está nesse processo de morte e decadência. Os evolucionistas e criacionistas agora concordam que o universo é finito. O espaço, o tempo e a matéria tiveram um começo. A partir dos estudos de Albert Einstein, no início de 1900, e por todo este século, os cientistas afirmam que o espaço, o tempo e a matéria tiveram realmente um começo. A ciência do século XX, constrangedoramente, confirmou a visão bíblica, porque a grande descoberta na cosmologia é que os peritos concordam que o universo teve um começo. Eles o chamam de singularidade. Na realidade, a ideia toda do Big Bang sugere que, em princípio, não havia nada. Então, ele explodiu. O fato de o universo ser finito e de haver o início é um fato importante, mas um fato muito incômodo para o evolucionista, porque realmente levanta uma questão com a qual eles não querem lidar, que é o que aconteceu antes dessa singularidade. O modelo da criação sempre antecipou um universo finito. O primeiro versículo do Gênesis diz, No início, Deus criou o céu e a terra. A Bíblia também diz que o tempo teve um começo. Em Timóteo, segundo a epístola, lemos, Deus, que nos salvou e nos chamou com o chamado divino, não conforme a nossa obra, mas de acordo com seu próprio objetivo e graça, que nos deu em Cristo Jesus antes do início dos tempos. Espantosamente, a Bíblia explica a entropia. Do antigo ser jaz a fundação da terra, e os céus são a obra de suas mãos. Eles perecerão, mas você permanecerá. Sim, eles todos envelhecerão como peças de roupa. Se o universo não se originou de uma explosão, a única opção é que foi criado. Uma opção que muitos cientistas não estão querendo considerar. Quase todos os cientistas tentaram encontrar uma explicação mecânica de como as estrelas, as galáxias e o sistema planetário passaram a existir por meios simplesmente mecânicos, sem a intervenção de um criador. Na minha opinião, eles fracassaram. Se observarmos apenas o sistema planetário, tem havido várias explicações tentando demonstrar como o sistema planetário passou a existir sem qualquer pré-formação de Deus. E todas fracassaram completamente. Muitas observações contradizem as teorias modernas sobre a evolução do sistema solar. A teoria mais popular afirma que o sistema solar formou-se de uma nuvem de gás e poeira interestelar. Se o Sol, os planetas e as luas evoluíram do mesmo material, deveriam ter muitas semelhanças. Mas cada planeta é singular. Uma vez que 98% do Sol compõe-se de hidrogênio ou hélion, a Terra, Marte, Vênus e Mercúrio deveriam ter composição similar. Em vez disso, muito menos que 1% desses planetas têm hidrogênio ou hélion. Se o sistema solar evoluiu, todos os planetas deveriam girar na mesma direção. Mas Plutão e Vênus giram na direção contrária, enquanto Urano está de lado e gira como uma roda. Todas as luas de nosso sistema solar deveriam orbitar seus planetas no mesmo sentido. Mas, pelo menos 6 delas têm órbitas contrárias. E mais, Netuno, Saturno e Júpiter têm luas cujas órbitas vão em ambas as direções. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL